Da categoria AB, eu tô na categoria AB, eu posso mudar pra C, D ou E? Só uma pergunta que um de vocês mandou pra mim aqui na plataforma, já vou responder. Galerinha, existe uma gradação pra você mudar de categoria, pra você adicionar categoria. Eu vou até, deixa eu ver se eu consigo inserir aqui, eu vou inserir, ah, consegui, ó, aqui, consegui colocar um quadrinho branquinho aqui pra nós, ó. Então, vamos lá, vamos fazer assim, ó, categoria A, categoria B, categoria C, categoria D e categoria E. Se eu não me engano, eu ensino isso na aula, tá? Deixa eu só ver se eu consigo pegar uma outra cor aqui, que bacana. Beleza. Da categoria A pra categoria B, você vai fazer isso aqui, ó, ligou A no B. Bacana? Liga também o B no C, liga o C no D e liga o D no E. Bacana? Desse lado direito aqui, do jeitinho que eu fiz, você colocou A, D, C, D, E, o que é isso? São as categorias de habilitação. Ronaldo, é A, C, 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 não é categoria de habilitação, vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Aí, de A pra B, aí você ligou B no C, ligou C no D, D no E. Do lado esquerdo, você só vai fazer duas ligações, só duas. Você vai ligar o B no D e vai ligar o C no E. Só essas duas. Show? Deixa eu mudar a cor aqui de novo, vou usar um verde agora. Deixa eu ver se eu consigo pegar um negócio aqui. Eu acho que aqui ficou mais nítido, beleza. Aí, o que você vai fazer? De A pra B, você vai escrever assim, ó, livre. E de D pra E, você vai escrever... Não, deixa assim, livre aqui, bacana. O resto tudo, você vai colocar um ano. Outro aqui, um ano. Outro aqui, um ano. O C pra E, um ano. E só o B no D, que vai ser dois anos, tá bom? De B pra D, você vai colocar dois anos. E aí, ficou assim, toda mudança de categoria, toda mudança de categoria, ela é um ano. Ah, eu quero mudar de C, de B pra C, eu posso? Se tá ligado aqui, o que pode? O B, ele tá ligado no C e tal. Então, a ligação aqui, o B no C, ó. Se tá ligado, eu posso mudar. Quanto tempo de B eu preciso pra mudar pra C? Um ano, tá aqui, ó. Eu posso mudar de B pra D? Posso, do lado de cá, o B tá ligado no D, ó. Ó, aqui, ó. B no D, ó. Quanto tempo de B eu preciso pra mudar pra D? Dois anos, tá aqui. Eu posso mudar de B pra E? Pra E eu não posso. Por quê? Porque não tá ligado. Vê se tem alguma ligação aqui do B no E, ó. Não tem. Você chegar no E, só tem dois caminhos. Ou você tem D e mudou pra E, ou você tem C e mudou pra E. Só tem dois caminhos. Normalmente, na sua prova, quando perguntar da categoria E, eles vão falar do C pro E. Normalmente, aposto com você, 100%. Ah, pode chegar na categoria E. Qual é a resposta? Você tem que ter um ano de categoria C. Aposto. Se você quer ir na sua prova, vai ser assim. Entenderam? Então, é isso. Tá aqui. Precisa fazer esse esqueminha super simples. Vou fazer ele de novo. Vamos fazer ele de novo. Vamos lá. Agora, eu vou simplificar ele ainda mais, né? Ronaldo, eu posso fazer esse esqueminha lá na hora da prova? Eu não... Lá, a prova é no computador, eletrônica. Como é que eu faço? Ela leva um papel em branco, uma caneta, e fala pro examinador. Fala só, eu vou... Eu vou fazer aqui um esqueminha aqui, mas a minha folha tem branca. É só pra eu não me enrolar aqui. Então, vamos lá. A, B, C, D e E. Aí, você vai ligar. Deixa eu só mudar a cor aqui, ó. Mudei aqui pra cor vermelha. Você vai ligar A no B, B no C, C no D, D no E. Um a um. Não tem erro. Um a um. Do lado esquerdo, só tem duas ligações. O B no D. Eu vou mudar a cor aqui pra eu não misturar. E o C no E. Tá bom? E pra finalizar, vou usar aqui uma cor laranja. Toda ligação vai ser um ano. Só tem duas que não é um ano. Essa aqui, ó. Livre. E essa aqui, ó. Que é dois anos. Pronto. Ó. De B pra D tem que ter dois anos. De A pra B ou B pra A é livre. O resto é tudo um ano. Só isso aqui. Guardou esse esqueminha aqui? É um abraço. Tá? Entenderam aqui o lance das mudanças de categoria? Isso é explicado lá no curso, na aula. Eu expliquei esse macetinho aqui de novo, né? Olha, só fez A, B, C, D, E. Ligou de um lado um no outro, do outro lado só fez as duas ligações. Essa aqui é dois anos, essa aqui é livre. O resto é tudo um ano. Você guardou essa aqui que é livre e essa aqui que é dois anos? Qualquer outra que perguntar, um ano. Aí vamos voltar aqui. Vamos responder a pergunta do aluno aqui agora. Da categoria A, B. Eu posso mudar pra C, D ou E? Não pode. Porque de B, o máximo que você consegue ir é até D. Não é isso mesmo? De B, o máximo que você consegue ir é até D. Pra você chegar na E, só tem dois caminhos. Quais são? Ou você tá na C, na D aqui, ó, e muda pra E. Ou você tá na C aqui e muda pra E, por aqui. Com um ano, tanto de um lado quanto do outro. Aprendeu a fazer o esqueminha? Tranquilo. Então, pergunta respondida, tá? Quem mandou lá no, na plataforma lá, já trouxe aqui ao vivo pra vocês. De A, B, você não consegue chegar até E, não. Se você chegar na E, você tem que ter, no mínimo, um ano de categoria C.